Música Está começando o Trocando Ideia do Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana, falando do Centro de Artes e Convenções aqui no Espaço do Parque Metalúrgico, que é dedicado ao Museu de Ciência e Técnica. E no programa de hoje nós vamos receber Demônios da Garoa, essa referência na história da música brasileira. Antes da gente começar a falar de música, queria só apresentar, né? Aliás, vou pedir o Sérgio, que está aqui do meu lado, Sérgio Rosa, que é presente aí, o grupo todo, né? É, temos aqui o meu filho Ricardinho, né? O Israel Caldeira, Roberto Barbosa, o Hilder Paraíso e o Simba. É uma galera que está no meio de muitos anos, né? Grande parte, o Ricardinho é mais novo, mas vem aí... Mas não vê o Dedé. É, o Dedé é menos tempo, né? O Ricardinho só em idade. Essa é a terceira, né? É a terceira geração já. É a terceira geração. Começou com seu pai, né? Isso. É. Agora lá, há 60 anos, né? Demônios da Garoa começou, aliás, vamos começar a falar disso. O que Demônios? Por que vocês eram chamados de endiabrados quando foi citado, né? Quando foi escolhido o nome Demônios? Vocês aprontavam muito naquela época do lado? Quando, naquela ocasião, o meu pai tinha 14 anos, 14, 15 anos. Então, eles perambulavam lá. Quando eles começaram, era Grupo do Luar. Sim. Aí, ganharam um concurso na Rádio Bandeirantes, programa Hora da Bomba. Ganharam o direito de participar do programa do Vicente Leporace, duas vezes por semana na Bandeirantes. E ele anunciava esses endiabrados Grupo do Luar. E da Garoa, porque era uma meninada especificamente da terra da Garoa, de São Paulo. Ficou Itaí há 65 anos. Demônios da Garoa. Inclusive, falando nessa questão de São Paulo, é possível, né? Vocês são uma representação, o que dizem hoje, do samba paulista. Mas o que a gente pode falar de diferencial desse samba paulista? A gente consegue diferenciar na música brasileira, né? Alguma coisa dessa região? Como é que é isso? O Demônios da Garoa. É um exemplo, né? Porque é assim, todo mundo fala, o Demônios da Garoa é o genuíno representante do samba paulistano. Então, denominaram assim, rotularam o Demônios da Garoa dessa forma. E a gente aceitou, o Demônios da Garoa aceitou. E com muito prazer aí, faz o nosso samba, a nossa música normal. E o samba é samba em qualquer lugar. É o vídeo com brasileiro. É, cada um fazê-lo com o seu estilo, né? É, cada um com o seu estilo. Mas é samba, é samba. É dois por quatro. E não tem quem raja. Dois por quatro, qualquer lugar. É samba. Então não adianta tentar rótulo nesse samba. Não tem. Não adianta. Agora, nessa questão do samba paulista, né? Vocês, tem uma referência. Mas tem uma parceria aí que é histórica, né? Com a Dona Irã. E aí, como que começou essa parceria? Como que é essa história aí? Vocês até hoje trazem a Dona Irã pra gente. Começou na gravação da trilha sonora do filme O Candaceiro. O Demão Zagaroa fazia, gravava a trilha sonora do filme O Candaceiro. E o Dona Irã era um personagem do filme. Ali começou os primeiros contatos. E em 1951, o Dona Irã passou um primeiro samba do Demão Zagaroa, chamado Malvina, que ganhou o carnaval em São Paulo em 1951. E o creme de melhor música. Melhor, a melhor música de carnaval do ano de 1951. E em 1952, o Dona Irã trouxe Joga Chave. O Demão Zagaroa gravou Joga Chave e foi campeão do carnaval em 1952. Aí começou tudo o que o Dona Irã fez, ele passou pro Demão Zagaroa. Até que culminou em 1954. O Dona Irã já havia gravado o Saudosa Maloca. A Marlene já havia gravado o Saudosa Maloca. E não tinha acontecido. O meu pai achou lá, o Doninho, o Arthur, o meu tio Cláudio. Acharam de modificar e tal. Botar uns cães-cãesculães, botar uns guindindondes. E de repente a coisa fluiu. Mas daí, em diante, tudo o que o Dona Irã fez, ele entregou pro Demão Zagaroa. Acredito que até no falecimento do Dona Irã em 1982, uma das maiores duplas que aconteceu dentro da música brasileira, como aconteceu Vinícius e Toquinho, aconteceu a Dona Irã Barbosa e Demão Zagaroa. Vocês assistiam, mas tem ainda, né? As músicas deles ainda tem com vocês uma sintonia perfeita. 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 Vocês se sentem apropriados mesmo disso, né? E era sempre assim? Vocês interviam nas músicas? Chegaram a intervir alguma vez? Com certeza. Ou os outros que já passaram? Como que era? O Canhão disse que o trem das 11 tinha uma letra enorme. Ah, é? Era o testônimo. Então a letra era bem maior. O grupo foi podando porque ele tinha muita letra pra pouca melodia, né? Então foi podando e tal. Não teve jeito. Não teve jeito. Aí virou aí esse rebento que foi aí o trem das 11. A gente pode ouvir um pouquinho de trem das 11 para encerrar esse bloco rapidinho, né? A gente pode ouvir um pouquinho de trem das 11. A gente pode ouvir um pouquinho de trem das 11. A gente pode ouvir um pouquinho de trem das 11. O segundo bloco falando aí sobre essa questão do nosso samba, né? Que é basicamente a raiz de vocês. Mas vocês passaram aí por uma mudança que é a era do rádio e depois a gente veio a interferência da televisão aí há pouco mais de 50 anos, né? Como é que é? Vocês imaginam alguma diferença nisso? Eu acho que hoje ficou mais fácil, né? É. Meu avô costumava dizer que no rádio só escutava e agora estavam escutando e assistindo, né? Era essa a diferença. Ele gostava disso, né? Dessa repercussão. Ampliou a divulgação, né? Através de rádio e depois televisão. Então ampliou muito. E o campo ficou restrito para muita gente. Eu sei que é verdade. Aí a mídia entrou na parada porque o importante é dinheiro. Eu acho que tudo isso. Investir para ganhar. A pior diferença que existe é que antes a gente recebia caixinha para fazer televisão. A televisão tem que pagar. É o oposto. Agora vocês, graças a Deus, independem um pouco dessa mídia, né? Vocês são admirados por todo esse país. Com certeza. Aliás, até fora desse país, né? Muitos fora também. Mas tem uma coisa que chama muita atenção de vocês, nos admiradores de vocês, que é a diversidade de faixa etária, né? A gente tem todas as gerações, sabem cantar, né? Demônios da Garoa, conhecem um refrão, conhecem uma música, o mínimo que seja. Mas a maioria conhece muita coisa, né? Conhece e sabe cantar várias músicas. Como que é isso nos shows? Vocês têm essa diversidade mesmo? Tem essa presença? A gente percebe, mas será que o que a gente sente do lado de cá é realmente o que vocês sentem no show? Eu acho que, felizmente, na época que nós viemos, a mídia veio e não conseguiu engolir. Entendeu? O sucesso que é o Demônios da Garoa é que continuou, tá certo? Que aí isso quer dizer valor, modéstia a parte. O Demônios da Garoa também é uma coisa muito família, né? O nosso público, o pessoal vem e fala, muito legal, você está ingressando agora, uma coisa começou com o seu avô, eu, meu pai escutava, meu avô escutava. Então mantém que vocês continuam com a mesma qualidade, a mesma característica. Então mantém esse espírito que vocês têm, alegre, essa característica, para vocês conseguirem manter. Então acho que é por isso, o Demônios da Garoa é uma coisa que é bem familiar. Então acho que é com isso que a gente consegue manter a característica e passar de geração para geração. Todo mundo sente mesmo esse clima, né? Essa coisa toda. Agora, como que vocês fazem para manter esse padrão? Porque aí que está, assim, uma coisa é fazer o sucesso agora, manter, compor novas músicas que não fujam ou, né? Claro, porque a música nunca é igual. E aí? Como que vocês fazem esse processo de continuidade? Como é a composição de novas músicas? Como é isso? É, que a gente gosta de manter a característica, seja em qualquer gênero. E o Demônios da Garoa é um conjunto vocal que veio copiando os conjuntos antigos, na década de 40 e tal, mas ele continuou com essa característica e foi o único que permaneceu. Os outros, os demais, ficaram para trás, né? Por conta também da mídia, uma série de coisas. E o Demônios da Garoa conseguiu ultrapassar tudo isso e continuou, porque isso veio hereditariamente, através dos pais, inclusive músicos também, que continuaram sempre tocando as músicas do Demônios da Garoa, divulgando em qualquer canto da cidade. Então isso foi muito importante para o grupo, conseguiu passar tudo isso, né? E foi legal. E nós temos, assim, que agradecer, né? Aí a gente tem o Dedé Paraíso, o Canhoto, que são gente que conhece a história do grupo, principalmente o Canhotinho, né? Então ele tem muita sabedoria quando ele vai compor com as músicas pelas quais ele compõe, e é bem no estilo do grupo, aquele estilo gaiato, as melodias simples e tal. Então a gente tenta manter na linha do Adoniram, que é o grande mestre do Demônios da Garoa. Não chega lá, né? Mas a gente vai indo aí, né, meu? Eu acho que chega lá. Adoro Adoniram, mas você escuta muito. As músicas são boas, mas não é um Adoniram. Eu acho que quando eu entrei o meu grupo, por exemplo, na época de 60, as músicas eram mais sucessos do que o nome, Demônios da Garoa. Hoje é o contrário, Demônios da Garoa é mais sucesso que as músicas. Então é por isso que o Júlio também permanece com a gente. Eu queria então terminar esse segundo bloco pra gente, pro último, agora, com mais uma música, pode ser? Pode, pode, pode. Marroca? Marroca! 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 Se o senhor não tá lembrado, dá licença de volta. Dessa forma maravilhosa, né? Voltamos com o Tracando Ideia do Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana. Oh, demônios da Garu. É um espetáculo realmente ouvir vocês assim tão de perto. Agora, uma coisa que chama a atenção de muitas pessoas, inclusive estudiosos, é o vocabulário que vocês usam, né? Mesmo em Saudosa Maloca, que a gente acabou de ouvir, vocês falam peguemos as nossas coisas, mas é um vocabulário proposital, né? E essa interferência de outras línguas, o que é verdade nisso aí? Existem inúmeras músicas do Adonino Barbosa que fazem parte do circuito universitário. E pesquisas, o porquê daquele linguajar, comparações, o que é isso, o que é aquilo, o que ele quis dizer com isso, o que ele quis dizer com aquilo. Então é, pra nós é um motivo de muito orgulho mesmo, tá? E porque o Adonino dizia que pra falar errado, precisa saber falar certo. É. E tem pessoas que perguntam, o que é ser quase, quase, quase? Quase, 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 quase. Uau, 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 uau. A gente tem um orgulho enorme de vocês serem colocados no Guinness Book, né? Como um grupo mais antigo e tal, de referência. Como que vocês receberam, não sei, esse reconhecimento, né? É um reconhecimento, mesmo que você tem um pouco mais pra aparecer. É. Tirando a mão de eles, assim. Mas é assim. Ficamos legal. Não é? Ficamos nessa parte de ele. É muito legal, é muito gratificante, mas é assim. De repente, você é visto como o cara mais velho do mundo que tá cantando. O museu. É. Mas hoje, com essa vitalidade que vocês têm, tá falando o que for. Tá, tudo bem, ó. O demônio da garoa. O museu vivo. O Guinness Book e tal. Quem mandou viveu muito. O conjunto vocal, o conjunto vocal mais antigo da América Latina, em atividade. Pesquisas aí, correndo o mundo aí. E, com certeza, o demônio da garoa, não os componentes do demônio da garoa. O demônio da garoa. O demônio da garoa, com certeza, é o grupo musical mais antigo. do mundo em atividade. Não sei se ainda bem. Mas é a pergunta. Não sei se bem. Não sei se bem. Mas se vier, pra nós, um motivo de muito orgulho. Inclusive, a gente fala aí. O Ricardo aqui, ele... Ele... Acreditamos, né? É. Esperamos que consigamos chegar junto com ele. É. Mas vai ser meio difícil, porque... É... Só Deus é que sabe. Só Deus é que sabe. Mas ele é dessa pessoal aqui. Acreditamos que ele é o único que poderá estar levando o demônio da garoa há um século. É o único que tem a chance de... Ele? Eu, Caio. Não, todos. É, eu, Caio. É, eu, Caio. Agora, inclusive, tem esses que são os novos aí, que estão entrando, né? Como que foi essa... Essa coisa de entrar pro demônio da garoa? Poxa, quando você nasceu, é uma referência. Pra mim, meio que foi fácil, né? Porque eu nasci já no grupo, entendeu? Pra mim, foi uma coisa natural. Eu aprendi. Eu nasci, em vez de eu chorar, eu fazia quase quase quase. A gente entrou no conselho. Quando eu tinha idade, eu já acompanhava os ensaios, já. Então, sempre que eu podia, eu tava acompanhando o grupo, né? Meu vô me levava, meu pai. Então, eu sempre acompanho os ensaios, os shows, até que surgiu a oportunidade e o convite de, não, vamos ligar esse instrumento aí pra ver o que que vai dar, né? E foi agradando, comecei com... Hoje eu toco mais de 12 instrumentos no show, né? E pretendo subir mais, né? Até isso, é verdade. De magazine, a gente... Ele toca lá 12, eu toco quase um. Quase um, imagina, né? Do jeito que toca bem. Mas é essa referência, né? Vocês estão aí. Uma continuidade, a gente fica muito, muito, muito feliz de ouvir vocês. Vocês estão de perto, de acompanhar, né? E de saber dessa vitalidade, dessa qualidade de trabalho de vocês. O tempo sempre é curto, né? Eu queria que a gente encerrasse o programa aí, ouvindo vocês mais uma vez. Pode ser? Podia ser Tirao Álvaro, que eu sou apaixonado? Com certeza. Sou apaixonado com essa música. Eu também vou fazer o vídeo. Eu também vou fazer o vídeo. Tirao Álvaro Tirao Álvaro Não tem mais onde explorar, não tem mais